Tô zoando, tô zoando. Você é louco? Minha cunhada, parça. Vai lá, vai lá, vai lá. Fala com ela. Não, eu vou falar com ela agora não. Ela tá lá... Ela tá lá de propósito, cara. Eu sei, eu sou mulher. Você é mulher? Eu tenho, eu tenho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, caralho. Vai, 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 vai. Ah, mano, eu consigo tomar impressão. Vai, 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 vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.